Falei galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje galera vamos testar, sabe o que? A McLaren, isso mesmo galera, McLaren 765LT galera. Galera do céu, vamos testar aqui o carrinho McLaren, tá pessoal? E só lembrando uma coisa importantíssima, tá vendo essa skin aqui que tá aparecendo na tela? É skinzinho do embananado, lá do passe de Lego, tem review no canal. Saiu review aqui no vídeo passado, né, no vídeo anterior. O pacotão acelerada, que é o carrinho Headline, mano, esse carro é incrível. Depois vocês dão uma passada lá, depois que você assistir esse vídeo aqui inteiro, você vai lá na aba vídeos do canal e assiste aí as reviews, beleza? E outra coisa também que eu fiquei muito feliz foi com esse item aqui galera, todo esse conjunto do Motoburgueiro Fantasma. Eu recebi graças a Epic Games todos esses itens e também tem review no canal, só vocês passarem na aba vídeos, beleza? Que conjunto da hora galera, Motoburgueiro Fantasma. Então passe aí na aba vídeos do canal depois que esse vídeo aqui acabar, depois que você assistir inteiro. E se você quiser um monitor barato, 180 Hz, incrível, dá uma passada na descrição que eu postei vídeo dele, super recomendo. Bom gente, então vamos lá começar aqui pelo carrinho aqui da McLaren, isso mesmo, vamos ver aqui McLaren galera. Olha só galera, ali tá falando que custa 2.800 V-Bucks, e sim galera, custa 2.800 V-Bucks, como vocês podem ver. É o carrinho aí McLaren, mano, na moral mesmo. Bom, agora aqui no nosso vestiário eu posso clicar aqui em veículos, selecionar aqui os veículos e selecionar o nosso carrinho aqui ó, McLaren 765 LT. O terror das ruas, caramba, rapaz do céu. A gente vai testar aqui no modo do Rocks Racing, no modo do Battle Royale e também lá no Rocks League também, que a gente vai testar que esse carrinho também funciona lá no Rocks League, beleza? Então vamos lá galera, McLaren. Temos aqui todos esses estilos, como vocês podem ver, que você consegue mudar todas essas cores, tá? Isso daqui vai dar criatividade de vocês, qual combo de qual cor que vocês querem colocar aqui, pra ficar aí uma cor da hora, tá ligado? Tipo, eu mesmo não sei que cor que eu posso tá colocando. Será que eu faço uma McLaren vermelha? Sei lá, eu não sei. Uma azul? Cara, eu não sei que cor que eu posso colocar aqui galera. Olha só, o vermelho fica assim ó, tá vendo? Não é um vermelho vermelhão né? Ele tem um pouco parecido com laranja, depende também do monitor de vocês né? No meu monitor ali de baixo ele já tá um pouquinho mais avermelhado que o de cima, o de cima tá parecendo meio alaranjado, sabe? Puxado um pouco pro laranja. Comenta aí que cor que você tá enxergando aí no seu monitor galera, no seu celular. Você tá enxergando um laranja, um vermelho ou um vermelho meio puxado pro laranja? Fala pra mim que eu quero saber. Eu vou escolher aqui, talvez eu faça ele branco mesmo, olha só, um branco é da hora. E também a gente pode tá colocando o adesivo né? Então deixa eu ver aqui um adesivo da hora pra gente tá colocando aqui. São quatro adesivos ou cinco? São cinco adesivos. Temos aqui o degradê, adesivo do McLaren. Olha só, não dá pra ver porque é branco com branco né? Agora se eu colocar aqui uma outra coisa dá pra vocês verem um pouco melhor, tá vendo? Esse aqui é o adesivo, da hora. Esse daqui é o degradê. Agora temos o leão. O leão já é desse jeito que vocês tão vendo. Olha que da hora, mano. Que isso, dá pra fazer hein? Dá pra fazer um combo legal com isso aqui hein? Rapaz, olha com o leão ali na frente. Pô, bonitão hein? E também temos aqui o relâmpago, marquinhos galera. Olha só que da hora. Bonito também hein? Rapaz. Temos aqui o riscas, vamos ver como que é o riscas. Só as duas coisinhas ali ó. Stripes né? Na verdade esse daqui é um risco só né? Porque tem carros que daí é dois risquinhos mano. Pô, da hora. E também temos o último adesivo que é o tecnologia. Olha só galera como que fica esse adesivo. Nossa, que doido isso aqui hein? Agora eu não sei que cor que eu posso estar colocando isso daqui velho. Rapaz do céu, eu deixo sem adesivo. Hum... Será que a McLaren fica mais da hora sem o adesivo galera? Cara, agora eu não sei. Acho que eu vou deixar sem adesivo mesmo. Deixa eu ver as rodas aqui né? Cadê ó? McLaren 765LT. Vem com as rodinhas brabas tá? Aqui ó, rodinha preta. Roda aqui marrom. Temos também aqui azul. Temos vermelho. Verde. Temos um cinza né? Mais ou menos ali. Temos aqui um... É um verde e limão eu acho né? Não sei. Temos também aqui o laranja. O rosa. Roxo. Amarelo. Temos também um azul muito legal aqui também ó. Bonitão esse azul aqui. E também temos o branco né? Parece meio cinza né? Mas é mais aí pra combinar também. Eu vou deixar branco também pra poder combinar com a cor do carro. Bom, aqui fumaça de drift. Vou deixar essa mesma. Agora aqui pro nosso impulso. Acho que eu vou deixar o modo feroz. Olha só galera, que bonito. Olha só quanto tá saindo o boost. Ele sobe ali ó. Olha que legal. Ô bonitão hein. E aí o que vocês acharam galera? Olha que bonito. Carrinho andando aí ó. Fica desse jeito. Bonitão. Gostei galera. Terminamos aqui de fazer a customização. Deixei bem basiquinho aí a nossa McLaren. Se vocês forem comprar, vem na loja. Use o código GabrielGF na loja. Que Deus abençoe todo mundo que tá no plano. E todo mundo que tá inscrito no canal. Com o sininho ativo. E tá sempre deixando like nos vídeos. Assistindo os vídeos do começo ao fim. E sempre comentando. Então muito obrigado. Tamo junto. E let's go galera. Vamos começar aqui pelo Rocks Racing. A gente vai testar lá no Rocks Racing. Depois no Battle Royale. E depois no Battle Royale a gente vai testar lá no Rocks League. Olha só galera. Nosso carrinho aqui. Como que ficou ali do lado. Mano do céu. Vamos testar. Vou puxar a partida e partiu né. Aí galera. Acabei de entrar na nossa partida. E esse carro é muito lindo gente. Na moral. Mano. Esse carro. Ele é muito lindo. Quem tem esse carro aqui é a minha namorada cara. McLaren. Mano. Muito brabo. Pan. Pum. 76. Ok. Vamos lá galera. Começando a nossa partidona aqui. Braba. Let's go. Vamos que vamos hein. Fazendo aqueles driftszão top. Beleza. De boa. Ó. 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 Nossa senhora. Pega. Ó o drift da McLaren mano. Que brabo. Eu abaixei ali um pouco o som do jogo mano. Porque senão vai ficar bem altinho. Sabe como que é né galera. Bom. Ixi. Ixi. Fiz besteira. Eu tentei fazer o flick ali pra baixo né. Ó. Esse aqui deu certo. Tá vendo né. Vou usar esse daqui né. Porque. Pô. Como que eu vou passar a galera sem tá usando isso né. Ó. Vou usar mais um desse aqui também. Pra poder atravessar ali. E passar a galera. Ok. Tô em décimo galera. Quem confia que eu vou pegar ainda top 3. Comenta aí que eu quero saber. São três voltas. Nunca joguei esse mapa. Pelo menos eu não tô lembrado de ter jogado esse mapa aqui cara. Que mapa doido. Tem umas lavas ali no meio do caminho parece né. Eu vou pela esquerda ou pela direita. Eu faço a mínima ideia. Nossa que doido isso aqui. Ó. Uia mano. Que isso. Tô em nono galera. Vambora. Vambora. Que da hora o rastro do carinha ali cara. Que tá fazendo drift ali mano. Ó. Bonitão. Ó. A galera que tá. Tá boa nesse lobby hein. Rapaz do céu. Comparado com o vídeo passado que eu joguei mano. Que eu testei aí. O carrinho redline. Redline. Cara. A galera tava jogando. Mas dava pra poder passar né. Eu errava ali. Mas dava pra passar. Agora esse aqui a galera tá dando mano. A vida pra ganhar. Eita poxa. Tamo na última volta. A galera deve tá aqui perto né. Impossível a galera tá tão longe assim mano. Ó. Ó. Olha. Tamo em quarto. Tamo agora em terceiro. Mantém Gabriel. Mantém. Porque eu não sei como que a galera tá. Tá ligado. Então mantém. Não consegui pegar os bustezinhos. Já era pra mim ter pego ali um bust da hora. Ok. Peguei o de cima. Os caras pegaram também. Mesma coisa. Já tô em oitavo. Mano. Que que é isso. Eu tava em terceiro agora. A galera tá muito perto um do outro. Tá ligado. Pra poder finalizar esse aqui. Pô. Eu só abaixei meu volume ali do jogo. Fiquei pra trás mano. Aí eu errei uma vez ali também. Fiquei pra trás também cara. Que que é isso. Galera. Minha desculpa é que eu não conheço esse mapa tá. É a galera tá tudo pertinho mano. Aí ó. Acabou. Acabou a corrida. Bom galera. Fiquei em oitavo lugar. Porque eu não conheço o mapa. Tenho três desculpas tá galera. Não conheço o mapa. Parei um pouco pra abaixar o volume do jogo. E terceira vez que eu morri. É isso. Tá ligado. Mas bom cara. Que carro incrível galera. Carro muito lindo. Muito top. E agora galera. Chegou o nosso grande momento de a gente testar o carrinho no Battle Royale. Ok. Eu realmente estou no Battle Royale. Eu não estou no mapa Locker Tester. Dá pra testar no Locker Tester. Que é o meu mapa pra testar skins e itens. Que o código tá na descrição também. E também tá embaixo. Aqui ó. Da minha câmera. Beleza. Eu só não tô testando lá no mapa. Porque aqui eu quero dar um rolê pelas ruas. Tá ligado. Lá no mapa do Criativo. Você tem uma cápsula lá no local. Pra você conseguir ver os carros né. E como que eu quero andar certinho. Eu quero testar aqui no Battle Royale. E lá no Locker Tester. Você tem como você testar veículos que nem estão no Battle Royale ainda. Tá ligado. Que tipo. Já saiu. Tem veículos antigos. É muito legal. Testa tudo lá. Beleza. Bom. Vamos testar aqui em 3, 2, 1 e let's go. Pô. Eu não preciso nem falar nada né cara. Olha a skin que eu tô. Tá saindo pra fora mano. A skin ali véi. Olha isso aqui galera. Meu Deus do céu véi. Eu esqueci de trocar de skin mano. A skin é muito grande. Sai até ali pra fora cara. Nossa senhora. Bom. Vamos ver aqui o ronco do carro. Vamos acelerar em 3. Em 2 e 1 agora. Nossa senhora mano. Olha isso. Cara. Esse carro é incrível mano. De verdade. Olha só. Mano. Esse carro. Ele é muito da hora véi. Esse carro é muito lindo né gente. Não tem como véi. Olha só véi. Esse carro ele é muito brabo véi. Olha ali a parte de dentro. Que da hora ali do carro galera. Tá vendo ali ó. Cara. Que bonito gente. Na moral. Esse carro é incrível. E aí pessoal. O que vocês acharam desse carro? Fala pra mim que eu quero saber aí nos comentários. Coloca aí sua opinião. E agora a gente vai testar no Rocket League. Aí pessoal. Estou aqui dentro do Rocket League. Vamos testar o nosso carrinho. Vou colocar aqui em garagem. Vou colocar create new preset. Vou selecionar aqui os carros. E vamos encontrar ele mesmo. McLaren. Isso mesmo galera. McLaren braba rapaz. Olha só. Vamos testar aqui como que fica mano. Tem como colocar até os Black Market aqui nela cara. Pô que da hora. Eu vou deixar padrão mesmo. E aqui tem como você trocar as cores também tá galera. Eu vou deixar aqui sei lá pro time azul. Vou deixar um azul claro até. Vou deixar assim. E aqui um vermelhão aqui ó. Que isso. Oh muito brabo né gente. Aqui a roda né. Da McLaren. Que tem todas as cores né. Lá no Battle Royale a mesma coisa. Pô. Brabo demais. Tem como customizar. Fica muito da hora. E agora de boost eu vou deixar esse aqui mesmo. E vou testar lá no treino né galera. Vou colocar aqui play, training, free play e accept. Mano. Vamos testar o carrinho aqui galera. Olha só que brabo. Toma. Olha esse carrinho galera. Pô. O carro é muito bonito gente. Na moral véi. Como é que ela... Ó. Toma ali o foguinho saindo ali de escapamento. Mano. Que brabo véi. Olha isso galera. Ó. Ó. Esse carro é bonito demais. A parte de baixo do carro. Que da hora. Baixa ele de trás. Pô. Que massa gente. Sério mesmo. Vamos tentar fazer uma playzinha aqui com o carrinho. Pra ver como que é. Ó. Toma. Pega aqui o reset. Pegou reset. Chutou pra frente. Aí pula aqui de novo. Ih finari. Quase. Tentar de novo. Tentar de novo. Chuta pra cá. Uma playzinha só pro vídeo hein. Nem que seja bonitinha véi. Vem pra cá. Subiu. Ó. Meu Deus. Meu Deus do céu véi. Deixa eu fazer um dunk então. Pra galera deixar o like pelo menos. Meu Deus. A galera tem que deixar o like. Aí. Deu bom. Deu bom. Deu bom. Dá like aí véi. Deixa eu fazer mais um dunk agora. Pra galera se inscrever no canal. Mano. Se inscreve aí galera. Na moral. Galera. Na moral. Se você não deixou o like. Dá like logo. Pelo amor de Deus. Deixa eu acertar isso aqui. Beleza. Dá like. Tamo junto. E não esqueça galera. Vem aqui no item shop. Aqui do Rockst League mesmo. Se você joga Rockst League. Clica lá em cima aqui ó. Nessa partezinha que vocês tão vendo aqui ó. Aqui nesse canto vai ter o botãozinho. Tá vendo aquele botão aqui ó. Nesse canto aqui ó. Tá vendo? Pra você apoiar. Clica lá em cima. E coloca aqui ó. Gabriel GF. Coloca aqui. Apoia. Vai apoiar por 14 dias. Depois de 14 dias. Reseta. Aí você tem que colocar de novo. Mesma coisa no Fortnite. E você já sabe como que funciona né. Clica aqui na loja. Clica lá embaixo. Apoia. No criador. E usa os códigos Gabriel GF na loja. Que Deus abençoe todo mundo que tá me apoiando. Tamo junto. Que Deus abençoe todo mundo que tá inscrito no canal. Tá com o sininho ativo. Tá acompanhando os vídeos do começo ao fim. Deixando o like. Tamo junto. Apoia aí. Beleza? E não esqueça também. De clicar na lupa lá em cima. E pesquisar aqui. Por Gabriel GF. Que você vai encontrar o meu mapa criado. Pra testar skins e itens. Locker Tester. O código dele tá aparecendo na tela. E também você pode clicar no coraçãozinho. Pra você favoritar. Pra sempre que você quiser testar os seus skins e itens. Você já vai ter o mapa salvo na sua lista de favoritos. Pra você testar a hora que você quiser. Você pode testar também os carros lá. Beleza? Tem os carros também. Pra você testar lá no Locker Tester. E se você quiser um monitor barato. 180 Hz. Incrível. Dá uma passada na descrição. Que eu postei vídeo dele. Super recomendo. Deixa o like nesse vídeo. Se você tiver Discord. Entrando no meu servo. Discord. Acho que tá na descrição. Agora vai maratonando todos os vídeos aí do canal. Da aba vídeos do canal. Tá aparecendo aí na tela. Nesse momento também. Maratona tudo aí. Saiu o review do Embaranado. Saiu também a review do Moto Burgueira Fantasma. E também aqui do carro, né. O pacotão acelerada. Que vem o carro Redline. Assiste todos os vídeos do canal. Maratona tudo aí. E quem assistiu até aqui. Comente McLaren. Fique com Deus. Até pro próximo vídeo. Valeu.